E aí eu encontrei, eu achei o traço do Elias interessante e fui conversar com ele. Você trabalha com o que? Com cimento? Eu trabalho com cimento, ferro, areia, comecei, já tive passagem por argila, eu já esculpi madeira. Já fui em vários setores da área das artes plásticas, em vários materiais, eu digo assim. A cura do cimento? Um cimento, 48 horas, por aí, para um cimento que ele diz que está... No caso de um gorila com o braço aberto, você usa a técnica de cimento protendido? Coisa interessante, acho que quando Deus me deu a arte, me fez descobrir a arte, eu descobri que eu tinha que desenvolver também uma técnica. O que eu fiz? Eu queria uma técnica que se chama técnica de repuxo. Eu vou fazendo aqui a escultura e a escultura, eu vou dobrando o arame, dobrando o arame e repuxando, digamos que eu faça um braço aqui. Aqui seria o braço da estátua. Eu quero o braço assim. Então, eu vou dobrando aqui, dobrando aqui, dobrando aqui e ela vem com os arames que eu faço uma tela toda de arame recusido, arame preto. Junto com o arame de estribo, aquele arame fino, eu não uso o vergalhão muito grosso na estátua, porque quanto mais ferro, menos durabilidade na arte. Então, ela vem puxando. No que esses arames todos estão esticados, aqui eu vou dar o cimento e já dá uma força. Então, acho que em questão de física, ele já está puxando para cá. Então, eu estou sentado no braço desse gorila e não tem vergalhão de cimento. O cimento protendido é um cimento que é curado à base de uma vibração. Mas aí já é o cimento compactado, né? É diferente da estátua. A estátua, uma das importâncias na escultura é não deixar secar no sol. Deixar o cimento secar na sombra, porque o cimento secando na sombra, ele tem uma... Digamos, ele endurece melhor, digamos assim. Então, está secando na sombra. Porque aí ele cura. Ele cura. No sol, ele seca. E ele tem uma tendência a sedimentar e a rachar, porque ele dilata. Dilata, exato. Entendeu? É como se a água sai muito rápido dele e ele fica fofo, o cimento. Então, em algumas situações, tem até que molhar a estátua. É bom dar um banho depois que está pronta. Depois que ela seca, ela está secando ou já seca, pode molhar. E o polimento, o acabamento? Ah, o polimento foi o segredo do nosso trabalho. Porque como está aqui a sua bancada, aqui é bonito, né? Se tivesse umas ondulações aqui, seria um tipo de arte ou não ficaria tão assim. Então, na arte, como tem a fibra que é bem lisinha, eu dou massa corrida. Eu preparei uma massa específica também que eu dou ali para tirar aquelas ondulações do cimento. E ali eu passo o cepo, depois eu venho lixando e vou observando. Como eu, na época, passei por funilaria também, essas coisas, você tem que ter aquele negócio de passar a mão e, tipo, como se estivesse cantando... Você tem que bulear para ver se está redondinho. Eu estivo onde, ele canta assim, né? Então, você tem que estar assim, passando a mão na estátua o tempo inteiro, assim, que é para você... Para impermeabilizar. Aí eu dou resina. Eu dou resina de pedra. Por que resina de pedra? Suporta a marizia. A resina de pedra é muito boa. Qual a durabilidade de uma obra de arte de cimento? Depende muito do local dela também. Porque se é num balneário, por exemplo... Aí tem um salitre. No seu estado normal, no seu comportamento normal, a minha arte deve durar pouco. Tipo, 30 anos por aí, 40 anos a minha estátua para uma restauração, se estiver em um certo lugar. Mas é uma história. Mas tem tipo de estátua que com 5 anos, 3 anos, ela já tem que ir para uma restauração. Porque depende do sol, onde ela está e alguma coisa assim. Bom, eu conversei aqui com Elias Mendes, artista plástico, que mora hoje em Nossa Senhora do Socorro. Homem restaurado, entendeu? Saiu do final do túnel para uma luz.